Fala galera, beleza? Eu estou aqui em Londres passeando alguns dias e eu descobri que tem um Mario Kart em realidade virtual e um fliperama aqui dentro. Ele não tem nos Estados Unidos, só está disponível na Califórnia e alguns outros lugares que não é perto de casa, então eu decidi passar aqui para mostrar para vocês a experiência do Mario Kart em realidade virtual, conferir o jogo e passar as minhas impressões, beleza? Vamos lá então? Tá aí galera, então o Nanko Fanscape aí na região central de Londres, entrando aqui de cara, já tem propaganda aqui do Mario Kart em realidade virtual, Mario Kart VR, está falando ali agora quem é o motorista, você, você vai fazer parte aí, está dentro do jogo. Primeiro andar aqui, já tem bastante fliperama, um espaço bem legal mesmo, descendo aqui a escada rolante, já estão as atrações principais, você vê aqui do lado direito, já tem um fliperama do Rabbids em realidade virtual, tem duas molequeadinhas ali brincando, jogando. Tem uns carrinhos de bate-bate ali, tudo com o logo da Ferrari também, bem legal. aqui ó, e aqui na parte de realidade virtual ó, tá o Mario Kart, tem um funcionário bem diferente boa ali, que fica auxiliando. Galera, então quando você for escolher o seu personagem, cada cabine ali, representa o personagem, tá? Essa que eu peguei então foi Yoshi, cada um representava um personagem diferente, a gente não tem como escolher o personagem direto ali na cabine de motorista. Ela tá explicando pra mim só as instruções, né? Quando pegar os itens, você tem que usar a mãozinha, né? Pra pegar os itens, pra pegar os balões. Explicou pra mim, né? Tem um acelerador, o freio. E ela coloca esses dois acessórios aí, porque o jogo roda num... é uma Vive, né? Naquele headset Vive. Então ela coloca esses dois sensores aí, controles na minha mão. Ver se tá bem apertado ali certinho, né? Pra não escapar. Daí você tem que pagar um mico básico aí, usando essa máscara aí, né? Essa máscara aí é por preocupação, né? De muitas pessoas usarem, né? Pra meio que te proteger. Ela coloca ali o headset então em você e regula. Esse headset inclusive é excelente, tem uma resolução sensacional, muito bom. Tá tudo beleza, tá tudo certo, tá bem encaixado lá então. Ela vai colocar o headset pra aumentar a imersão aí, né? Com o som do jogo. Ela vai começar ali e iniciar. Quase que acertei ela ali agora. Lembrando que o valor é cerca de 8 pounds, que seria praticamente 10, 11 dólares. E o tempo de jogo é bem curto mesmo, galera. Praticamente uns... 4, 5 minutos, até nem isso. Porque é só uma pista que você joga, tá? Só tem uma pista à disposição. É praticamente uma tectema mesmo. Mas é sensacional. Os gráficos... São excelentes. Do mesmo nível assim do Mario Kart 8. Do Nintendo Switch ou até melhores. Infelizmente ali na gravação, ó. Ficou um reflexo bem na tela. Então em alguns momentos não dá a ver muito bem. Mas eu gravei tudo assim pra vocês terem uma noção geral, né? Ali do cockpit e da tela junto a vocês verem. Nessa parte aí já tava me empolgando demais. Tem umas rampas ali que você pula e dá um filme na barriga mesmo quando você salta, né? E a sensação de velocidade também é bem legal, bem rápido mesmo. Vocês podem ver aí, ó, né? O cenário ali dos navios lá em cima, ó. Aí, ó. Você vê que agora eu vou pegar o balãozinho, né? Eu consegui pegar um casco, joguei. Mais um, joguei. E isso é demais, galera. Só a sensação de estar lá dentro do jogo mesmo, assim. Sensacional. Muito legal. É uma mina de ouro aí pra Nintendo quiser ser horrível. É... Se a Nintendo quiser liberar esse jogo, né? Ou vender. Pra alguns arcos de realidade virtual. Ou ela mesma lançar o próprio. Você vê também um detalhe legal que a cadeira, ela balança, né? Quando você chacoalha, ele bate, a cadeira balança tudo junto. Que acaba adicionando bastante na experiência, né? Se você estivesse jogando em casa só com o óculos, né? Só com o controle tradicional, é claro que não vai ser a mesma coisa. Apesar de ter a imersão lá em realidade virtual. Só adição desse cockpit aí, que treme, né? É outra coisa. Juntamente com o volante, com o pedal. Em realidade virtual não tem comparação. É uma imersão sem explicação. Tá bom! Wow! Nossa, muito legal, muito legal, nossa sensacional, pode estar lá dentro, os gráficos do jogo São muito bons, nossa, não tem como explicar, tem que sair logo para o Oculus VR, para alguma outra plataforma, Nintendo Tem que liberar esse jogo, cara, muito legal, o gráfico é muito bom, está lá dentro, nossa, cara, que maravilhoso, muito legal O som, nossa, muito bom, muito bom, até a analina agora, eu espero que saia logo aí então para poder jogar em casa Mas é excelente, se tiver a oportunidade de jogar esse Mario Kart de realidade virtual, recomendo, quando você tiver Muito legal mesmo, nossa, é isso aí então galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Até a próxima